Bom dia a todos, todas. Queria fazer uma breve abertura aqui, em nome da pós-graduação, e lembrar que nossa diretora Isabela Pinto está fora do Estado, está no Rio de Janeiro, e Luiz Eugênio, coordenador do programa, está fora do país. Mas todos muito animados com esse evento de hoje. Vou ser bem breve, mas queria colocar algumas questões iniciais. O seminário de pesquisa dessa semana tem um tom um pouquinho diferente, bastante especial. E é algo que se comemorar, mas também tem uma motivação não tão animadora assim. Como vocês sabem, a gente tem esse tema hoje, Sistema Nacional de Saúde, o perfil epidemiológico Moçambique, e a ideia surgiu a partir da sensibilização em relação aos acontecimentos do primeiro semestre desse ano. Dois ciclones que afetaram Moçambique, o Idai, em março, provocando muitas mortes, não só em Moçambique, mas também em outros países. E o Kenneth, no mês seguinte, que aparentemente não provocou tantas mortes, mas que afetou as moradias de milhares e milhares de pessoas. Como vocês sabem, esses fenômenos naturais acompanham a história da Terra, da humanidade, e são muito devastadores, especialmente em países em que não contam com todos os recursos e tecnologias e ações necessárias para lidar com tais situações. Um conceito que atualmente está bastante em voga é o de vulnerabilidade. Não sei se todos sabem, mas a origem desse conceito está bastante relacionada a esse tipo de situação. Quando vários estudos foram feitos em relação aos efeitos desses desastres naturais, e como esses efeitos se distribuem socialmente. Portanto, afetam, de modo muito diferente, diferentes populações, diferentes países, diferentes segmentos sociais. A Ufiba rapidamente se solidarizou com essa situação e lançou uma campanha em apoio à Moçambique. A gente até mais tarde vai projetar aqui o emblema dessa campanha. Existe uma conta bancária, que eu acredito que continue ativa, que está recebendo doações para a gente poder participar dessa onda de solidariedade, que é sempre importante e nos mantém com vínculos que são mais importantes ainda. Bom, para não me estender demais, surgiu disso, então, essa ideia, que foi do próprio professor Luiz Eugênio, de organizar esse evento. E um evento que fosse liderado pelos alunos da Ufiba, de Moçambique. Evidentemente, a gente iniciou a conversa com os alunos da casa. E foi muito bem acolhida, e houve um movimento de organização, de auto-organização entre eles, para se prepararem para essa apresentação de hoje. E foram escolhidas essas pessoas, o Edson, o Jonas e o Manuel. O Edson e o Jonas, que são alunos aqui da casa. E o Manuel, que é aluno, é doutorando da filosofia. Mas eles representam um conjunto maior de alunos, de pessoas, que têm relações importantes com Moçambique. Então, o Jonas, ele fez mestrado já aqui na Escola de Nutrição, na Ufiba, e está no doutorado estudando desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos. O Edson é biólogo, lá por Maputo, fez um mestrado também, e está no mestrado aqui em saúde coletiva, estudando tuberculose entre crianças. E o Manuel, como eu falei, é doutorando no programa de filosofia da universidade. E convidamos, tem um convidado especial para estar presente hoje aqui, que é o professor Miguez, vice-reitor da nossa universidade, que muito nos honra com sua presença. E o motivo é menos formal e muito mais afetivo e, em termos de experiência, muito rica, que o professor Miguez tem em relação a Moçambique. Ele viveu mais de 10 anos em Maputo, portanto, tem uma relação estreita com esse país, e uma visão muito rica e particular para compartilhar aqui conosco. E nas conversas aqui, um pouquinho antes do seminário, fazia questão de mostrar o quanto é importante a gente reforçar cada vez mais as relações do nosso país com o continente africano como um todo, mas, especialmente, com o Moçambique, com mais importância ainda nesse momento, em que, como todo mundo costuma dizer, ninguém solta a mão de ninguém. Mas algumas mãos já foram soltas. Então, talvez a gente precise recuperar esse gesto de aproximação e de relações mútuas, de fortalecimento, que enriquecem a todos. Então, sem maiores delongas, eu queria passar aqui o microfone para o professor Miguez e agradecê-lo mais uma vez. Bom dia a todos. Algumas obrigações me fizeram vir, aceitaram o convite dos alunos para estar aqui. Primeiro, o prazer de poder estar no ISC, uma das casas, certamente, que faz da Universidade Federal da Bahia o melhor lugar do mundo. Certamente o ISC tem uma responsabilidade muito grande para que a gente possa encher, estufar o peito e considerar a universidade o melhor lugar do mundo. Não tenha dúvida. Inclusive, não que hajam outras razões, mas, certamente, esse programa de pós-graduação é um dos programas que enriquece o nome da Universidade Federal da Bahia. Mas há uma outra razão, até porque essa me faz vir muitas vezes ao ISC. Já não é a primeira vez que venho aqui ao longo desses últimos quatro, cinco anos. Mas uma razão muito especial me fez aceitar o convite. Eu dizia há pouco lá fora, o professor Marcelo, que, em se tratando de Moçambique, minha disposição é sempre total, porque eu tenho uma dívida impagável com aquele país. Aquele país me acolheu durante 11 anos, 11 anos muito difíceis, porque foram os anos de guerra, e me acolheu num momento difícil da minha vida também. Os mais jovens talvez não lembrem, os mais velhos devem lembrar que havia um quadro muito engraçado do Jô Soares, que era o último exilado em Paris, que, afinal, é daqui, da Bahia, e é verdade, era uma mulher, é verdade. Eu não era o último exilado fora do país, mas devo ter sido o último a me exilar, no sentido de que a vida se tornou muito complicada para mim aqui, especialmente do ponto de vista de emprego. Me foi oferecida a possibilidade de ir para Moçambique, e eu fui para ficar dois anos. Quando cheguei lá, descobri que o contrato não era de dois anos, era de três anos. A explicação foi muito engraçada. Ele disse, não, porque quando a gente diz que é três, ninguém quer vir, entendeu? Então, eu disse, mas você me avisou que era dois, eu organizei minha vida para dois anos, e agora são três. Ele disse, é, e tal, porque se são dois anos, o cara não trabalha. O primeiro, ele se adapta, o segundo, ele está se preparando para ir embora. Então, tem que ter um pelo meio. Bom, os três viraram 11 anos. Eu fiquei entre 1982, entre junho de 1982, a abril de 1993. E pude desfrutar da generosidade, do acolhimento, do carinho de moçambicanos, de Moçambique, e de uma geração que tem, certamente, um dos nomes mais importantes da vida moçambicana, da cultura moçambicana, que é um querido amigo, que vocês todos certamente conhecem, já ouviram falar, pelo menos, que é Mia Couto. Eu conheço Mia antes do primeiro livro. Tenho o primeiro livro autografado por Mia. É uma geração fantástica. É uma geração que tinha a volta de 18, 17 anos, quando o país se tornou independente, em 1975, e optou em ficar em Moçambique. Optou, compreendendo que ali era o país deles e que eles não iriam embora para Portugal, como uma grande parte das famílias portuguesas assim se decidiram, inclusive os seus filhos. Tenho uma geração fantástica, em várias áreas do conhecimento, inclusive na medicina. E devo esclarecer logo que eu estou vestido de branco, não é porque eu seja da área da medicina, é porque hoje é sexta-feira, é dia de usar branco na Bahia. E, em homenagem um pouco aos hábitos moçambicanos, eu pus uma goiabeira, que era um traje sempre utilizado para substituir de forma muito inteligente o paletó e a gravata. Isso tem tanto no mundo daqui, muito próximo nosso, da América Central, está ali Carmen, que sabe do que eu estou falando, mas em África, especialmente nos países de expressão portuguesa, de língua oficial portuguesa, o uso dessa goiabeira, ou balalaica, como chamamos lá em Moçambique, tem um aspecto formal. Bom, eu não vou contar... Em Colômbia também? É verdade. Também, está vendo? São povos inteligentes, vocês estão vendo, que é um absurdo a gente viver em uma cidade tropical, e ter que usar, como eu sou obrigado a usar muitas vezes, o professor João, e muitos de nós, o paletó e a gravata, quando podíamos estar de forma muito mais condizente com o clima. Bom, eu não vou contar, evidentemente, a história desses 11 anos, mas eu não posso deixar de dizer que eles são fundamentais para que eu me explique como pessoa. Eu posso dizer com muito carinho que é meu segundo país. Eu vivi lá, talvez, os melhores anos da minha vida, envolvido com essa geração e com uma geração de exilados brasileiros que voltavam e que, com a Anistia em 79, optaram por não retornar de imediato ao Brasil e emprestar o seu conhecimento, sua competência na construção das jovens nações africanas que haviam acabado de se tornar independentes poucos anos antes. A independência de Angola e de Moçambique é de metade dos anos 70, a volta de 1975, basicamente. São todas elas posteriores à Revolução dos Cravos, que é de abril de 74, e em 75, portanto, começa o processo de transição, os governos provisórios, e, no meio de 75, então, Moçambique se torna independente. Foram anos absolutamente maravilhosos, absolutamente maravilhosos. Tão maravilhosos que eu contava há pouco ali fora que nós sempre fizemos muitas festas e o prazer nosso por festa certamente deriva em larga medida da presença da mão africana entre nós, embora os portugueses também sejam chegados às festas. Mas eu dizia há pouco lá fora que, quando a situação de guerra acabou, quer dizer, quando foi assinado o Acordo de Paz, em 1991, se não me falha a memória, e o país passou a dispor de tudo, de bebida, de comida, enfim, as festas já não eram as mesmas. As festas boas mesmo eram aquelas que nós fazíamos em pleno período de guerra, onde não havia comida, onde não havia absolutamente nada na cidade do Maputo, onde, para fazer a festa, cada um arrumava aqui e ali uma garrafa de alguma bebida, se faziam chamuças e rissóis, a duras penas, com a pouco que se conseguia nas cooperativas de consumo, mas eram as festas mais animadas, onde varávamos as madrugadas dançando marrabenta e se divertindo como nunca, porque sabíamos que, do lado de fora, o bicho estava pegando. Então, foram anos incríveis. Então, agora há pouco, eu recebi uma oferta que eu acho que vou ter que aceitar, porque já se passaram 25 anos do meu regresso e a memória começa a falhar em relação a algumas coisas. De vez em quando, quando eu encontro com os meus amigos moçambicanos, tento falar alguma coisa em língua local e mal sai o ischile, o canimambo e coisas do gênero que eu aprendi das línguas do sul. É um país que tem mais de 20 línguas e eu sabia alguma coisa das línguas do sul. Aliás, estou falando para estudantes e professores da área de saúde, era uma área em que se obrigava, os estrangeiros médicos, se obrigavam a falar um pouco das línguas locais para poder dialogar com os pacientes no hospital. Como eu estou aqui no ISC, os trabalhos são na área de epidemiologia, eu não tenho dúvida que eu posso dizer que certamente eu experimentei ao longo de 11 anos um problema de ordem epidemiológica terrível que foi a guerra, a violência. Quando um trabalho aqui agora que vai ser apresentado falando de desnutrição, certamente eu devo ter vivido o momento mais duro de desnutrição porque é um momento de fome. A fome não era um artigo, não era um livro, não era uma informação que me chegava pela mídia, a fome estava ao meu lado. A fome era daquela pessoa que trabalhava na minha casa e pelo fato de trabalhar na minha casa ela deixava de ter fome porque, enfim, tinha acesso a algum tipo de alimentação, mas que à volta dessa pessoa, portanto, muito próximo a mim, a fome era algo tenebroso, você vê pessoas realmente morrendo de fome. Então, são anos que estão tatuados no meu coração, lá me nasceram dois filhos, um ficou, morreu pequenino em Moçambique, então é meu país também. Me desculpem a emoção, mas essa emoção hoje é redobrada quando eu vejo que o meu país, o meu outro país, onde eu nasci, o Brasil, trata tão mal o mundo africano. E trata tão mal, não é agora desse governo que quer acabar com a universidade, quer reescrever a história, não. Trata tão mal, já há algum tempo. O trabalho que a Vale do Rio Doce faz hoje no processo de construção da relação entre mina, ferrovia e porto é um escândalo. O que os camponeses moçambicanos estão sofrendo com a ação da Vale e com a ação do governo brasileiro, o projeto Savana, de expulsão de camponeses, de ocupação de terras de forma ilegal, é algo que me deixa, na condição de brasileiro que viveu lá, profundamente triste. Sugiro a leitura daqueles que se interessem pelo tema, de um livro lançado há pouco tempo, dois, talvez três, três anos, talvez não mais do que isso, de uma jornalista chamada Amanda Bebe, se não me engano, o nome dela. Chama-se o livro Moçambique é Aqui, o Brasil é Aqui, o Moçambique é Aqui, onde ela relata com uma base documental fantástica todo esse processo de agressão à vida moçambicana e que faz com que, na entrevista dada a ela por Mia Couto, ao final do livro, Mia disse, a gente esperava que isso pudesse ser feito por qualquer país, menos pelo Brasil. Infelizmente, isso está sendo feito. Então, esse gesto que agora conseguimos organizar a partir da Universidade Federal da Bahia, de uma campanha para a recolha de fundos para o envio, por conta desse drama que foi essa catástrofe natural que atingiu a província de Sofala, mas especialmente a cidade da Beira, que é a segunda mais importante cidade do país, ela se situa exatamente no centro do país, é um gesto mínimo que se pode fazer para um país que, com a riqueza do nosso, deu apenas 500 mil euros para o povo moçambicano, 500 mil ou 300 mil, já não me lembro que quantia irrisória foi dada para o povo moçambicano enfrentar um drama como esse. Certamente, questões de ordem epidemiológica se agravaram profundamente depois da passagem desse ciclone. E eu digo isso porque eu experimentei algo semelhante, uma depressão tropical, que é um estágio, do ponto de vista das tempestades, um estágio um pouco abaixo do ciclone em 1986, se eu não estou em erro, foi chamado Dom Moína, para vocês terem ideia do que é que isso acontece, é você ficar em uma cidade durante 15 dias que não tem água, que a higiene é feita com água do mar e que a única água disponível que existia, por exemplo, na minha casa, eu tinha melhores condições de vida, evidentemente, do que o grosso da população, era para dar de beber a meus filhos pequenos. Então, imagino que não deva ter sido isso agora em Sofala e logo na sequência no norte do país que atingiu Cabo Delgado, atingiu Pemba, uma das baías mais lindas do mundo, com o maior banco de coral que existe na Baía de Pemba e que sofreu terrivelmente com esse desastre natural. Então, desculpe esse discurso longo, mas é que Moçambique continua e continuará ao longo da minha vida me emocionando e me solicitando, portanto, eu me sinto aqui cumprindo um dever com o país que me acolheu de forma tão generosa, agradeço aos meninos o convite para o seminário e agora vamos ao trabalho. Por favor. Vamos começar, portanto, com a apresentação do trabalho do Edson Andrade Namuave. É o Manuel que vai começar? É? Então, Ngomani. Ngomani já brasileirou o nome, tirou o N do Ngomani. O nome está escrito errado, tem um N à frente do G, é Ngomani. É surdo, o N é surdo, mas é muito fortemente presente nos nomes moçambicanos. Eles todos têm outro nome, que só a família conhece. Eles têm os segredos também, nós temos os segredos do Candomblé, eles também têm, lá não há Candomblé, há outro tipo de manifestação religiosa, tradicional, que não é o Candomblé, que a gente sabe que é do mundo Yorubá. E posso dizer que fui muito a hospitais lá, mas fui também ao curandeiro. Fui ao curandeiro, essa é uma história também interessante, da relação com os curandeiros, acho que era, não sei quem, que aluno que possa ver o isso se dispõe a fazer um estudo sobre a relação entre a medicina e os cuidados tradicionais. Só uma informação, nos primeiros anos da Revolução, o curandeirismo era assumidamente algo pelo governo, era assumidamente algo mal, chamava-se obscurantismo, chamava-se, não, nós estamos construindo um homem novo, um mundo novo, com aquele traço de autoritarismo que essas sociedades sempre tiveram nesses processos revolucionários, e os curandeiros foram perseguidos, até que eles, desculpe, até que eles perceberam que há doenças que só o curandeiro cura, médico nenhum vai conseguir curar. E aí se passou a ter nos hospitais guia de marcha, quer dizer, uma guia que remete o paciente ao trabalho do curandeiro. Posso dar um exemplo rápido? Eu tinha um trabalhador, eu fui, durante os 11 anos, diretor financeiro de uma das três grandes empresas, a TDM, a mãe de... Sua mãe trabalhou na TDM, que é a empresa de telecomunicações de Moçambique, que era estatal, e um trabalhador meu me procurou e disse que estava mal, não estava bem. eu arranjei uma amiga, pedi uma amiga médica que o recebesse. Ela fez os exames todos e disse, olha, ele não tem nada, ele está ótimo. O problema dele não é comigo, é com o curandeiro. Libera ele. Ainda era um momento muito difícil, 87, a guerra, assim, um momento, talvez, dos mais difíceis, eu liberei ele, foi, ficou 15 dias fora e voltou curado. Eu o recebi no gabinete, disse, então, Manuel, chamava-se Manuel Indide, era um maconde, uma etnia lá do norte de Cabo Delgado. Eu disse, então, mas como é que foi o tratamento? Ele disse, não, correu tudo bem, professor. Eu estava, diretor, ele não se chama diretor, eu estava com, o senhor me nomeou tesoureiro, ele era o novo tesoureiro do setor financeiro. E, por conta da inveja dos colegas, alguém colocou uma pedra no meu estômago, uma pedra muito grande, e eu não podia comer mais. Toda vez que eu comia, eu punha para fora o alimento. Eu disse, mas aí o curandeiro fez o quê? Ele disse, tirou a pedra. Então, agora eu posso comer, eu já não tenho problema nenhum. Disse, pronto, estava tudo resolvido e realmente foi o curandeiro que tirou a pedra, porque nenhum médico ia conseguir nem localizar a pedra, muito menos retirar alguma coisa que ele não tinha localizado. Não sei como é que estão hoje as relações com o mundo da medicina tradicional, mas imagino que tenham evoluído no sentido do acolhimento e não da repressão que marcou os primeiros anos. Por favor, Manuel. Bom dia a todos. Nós agradecemos ao professor Miguel por esse reforço. Vou direto fazer algumas considerações preliminares relacionadas com a nossa temática em debate e tentarei... Ok. Eu vou fazer uma abordagem mais no sentido de introdução do, como eu disse, onde se localiza Moçambique para já convido futuramente ou brevemente que visitem, porque, apesar de ser um lugar onde existem essas epidemias, é um bom lugar também em termos de questão de... Tem praias, muita coisa para o turismo, qualquer tipo de turismo que lá pode se fazer em qualquer parte do mundo, também Moçambique oferece. Moçambique situa-se no continente africano e muitas vezes nós dissemos África, vamos à África, mas é bom que a gente diga vamos a Moçambique, vamos a Zimbábue, vamos a Malaui, vamos à África do Sul, vamos ao Congo. Esta é uma abordagem que a gente tenta incutir nas pessoas que não se trata de África, um país, África é um continente. E há um recente estudo na África do Sul que mostra que, durante a conferência de Berlim, a África foi apertada no mapa. Há estudos que tendem a mostrar que a África parece ser um dos continentes mais grandes de todos os continentes, mas para uma partilha melhor, esse estudo ainda não está publicado, mas vocês vão ver esse estudo. Então, Moçambique está banhado no Oceano Índico, eu sei que vocês conhecem mais a Angola porque a Angola está no vosso oceano e o Moçambique está do outro lado do Índico, bem ao lado da África do Sul, faz fronteira com a África do Sul, Zimbábue, Tazania, Malawi e por aí. O Moçambique tem aproximadamente 800 mil quilômetros quadrados, aliás, 800 e tal mil quilômetros quadrados, acho que cabe na Bahia. Bahia é muito em termos de... É 10% do Brasil, não é? Sim, sim, é 10% do Brasil. São 10%. Então, é este Moçambique que nós queremos falar nesta perspectiva epidémica, mas também queremos, a partir desse trabalho, abrir perspectivas epistémicas para que vocês pesquisem em Moçambique. Da epidemia passem para a epistemologia. Então, é mais neste sentido que nós queremos apresentar. É sobre o ciclone que nos aproxima e nos coloca, porque, de uma forma geral, apesar de Moçambique ter muita coisa boa lá, não é por acaso que, acho que o professor recorda, os filhos do Kennedy passavam as férias lá em Moçambique. A Jennifer Lopes passa as férias lá com aquele músico norte-americano. Então, é um sítio apresivo. o Bill Gates tem ido regularmente a Moçambique. Então, há praias, há muita coisa. O Cristiano Ronaldo também passa as férias na província onde eu vivo. Há aquela... Em Ambani? Em Ambani, sim. Aquela praia de Zalala, Vilanculos, por aí. E pronto, há esta coisa boa que podemos encontrar em Moçambique. A localização geográfica é aquela. O ciclone, este é o mapa de África com os seus respectivos países. Conforme eu dizia, Moçambique faz fronteira com Zimbábio, Malaui. E o ciclone e daia afetou mais ou menos esta zona que são as províncias de... Principalmente a província da Beira, de Sofala. Desculpe, nós temos a província de Sofala que tem como capital provincial a cidade da Beira, que foi a mais afetada. e uma das perguntas que me fizeram... Uma jornalista fez uma pergunta e perguntou se na Beira existem universidades. Eu disse, sim, existem universidades públicas. Não é uma cidade epidémica, apesar de essa imagem aparecer. Temos a cidade da Beira e foi um ciclone na escala... Não sou especialista nisso, mas aproximadamente quatro. Foi mesmo na escala de um a cinco, foi quatro. Foi um dos maiores ciclones da história da África Astral nos últimos tempos. Nesse sentido, a cidade da Beira, a província de Sofala, a cidade da Beira, Manica, também foi atingido. um pouco do norte da província de Inhambane, que é em Açoro, também sofreu isto. E são certos números oficiais que falam de mais de 600 pessoas mortas. Mais de 600 pessoas mortas. 600 pessoas. Nós que conhecemos um pouco a realidade podemos aproximar muito mais, porque é aquilo que o dado estatístico pode provar. Entre os três países falam de mais de mil mortos. Mas Moçambique foi o que teve o maior número de mortos. Foi mais afetado. Se não me engano, lá o Zimbábue foi 600 e o outro país foi 30 e tal. E quando nós tentávamos nos refazer deste ciclone, apareceu outro ciclone em abril. Este aconteceu em março. E o outro em abril, que é o Kennedy. O Kennedy, 25 de abril, foi mais no norte de Moçambique, Nampula. E teve um número de mortes reduzidos. Os dados nos dão lá de 50 e tal por aí. Então, é esta abordagem introdutória que eu tento fazer. O professor Miguel já fez alguma introdução sobre o nosso país. E Moçambique é este país que a gente tenta colocar aqui. Já coloquei essas questões. São dados que depois a gente disponibiliza para quem queira ter mais dados sobre a situação geográfica. Mas isso também vai ser ao Google e ao Google. Com alguns dados gerados, nós temos que ratificar isto nas comunicações, porque isto evoluiu. E é mais ou menos isso. A independência foi a 25 de junho. Há poucos dias celebramos a independência. Antes de finalizar essa apresentação, eu sou daqueles que concordo com o professor Miguel que uma das maiores epidemias de Moçambique é a guerra. Mas nós resistimos sempre. É por isso que eu gosto da Bahia, por causa do termo resistência. Moçambique é um país que nasceu da resistência. Eu vou fazer um quadro histórico muito rápido. Moçambique sofreu a invasão árabo-persa, que teve a guerra de resistência que foi maior que a guerra da independência. A guerra de resistência levou por aí 500 anos, porque até 1504 entre aquilo que chamamos de penetração, houve a penetração mercantil, que era a troca, por isso que as capulanas, que não se é resultado da penetração mercantil. depois tem a segunda fase de resistência com a entrada dos portugueses, que chamaram a descoberta, a tal descoberta que Dusserl chama de encobrimento, que em 1505 chegam os europeus e os portugueses. E é a segunda resistência, a primeira resistência aos portugueses foi uma resistência a nível de tribos. Mais tarde, tornou-se a resistência armada, que essa inicia nos anos 60 com a formação da Frelimo, que é a junção de algumas formações que iam lá resistindo. E de 62 a 63 começa a guerra, que termina em 74, depois de um ano de governo de transição e 25 de junho de 1975 proclama-se a independência e daí começamos um novo país independente, monopartidário, que não durou muito, porque, segundo os últimos dados, em 86 começa a outra guerra de resistência contra o governo, que na altura era contra o marxismo, essas coisas todas. E essa guerra levou 16 anos até 1992. Em 1992 experimentamos uma outra, um Estado democrático, que também não leva tantos anos assim, porque em 2004, 2013 começa uma outra guerra de desestabilização, que era chamada localizada, mas moria muita gente nessa guerra, que há pouco tempo assinou-se a questão dos acordos de pacificação, uma coisa igual. Cesar, como é que chamou-se aquilo? Hostilidade, sim, de hostilidade. Então, somos um país onde a maior epidemia é a guerra, contudo, somos um país que dança, que canta, que... Vejam, por exemplo, a Companhia Nacional de Dança. Eu gosto de mostrar o lado bonito do meu país, o lado epistêmico e não epidêmico, mas por que trago este quadro? Estou a introduzir o que eles vão falar. Se nós temos um país que, do ponto de vista, está mergulhado na guerra, torna-se tão instável a economia. e se a economia é frágil desse país, significa que ele não tem potencial para resistir aos fenômenos naturais. Podemos resistir aos fenômenos humanos, porque escondemos-nos, dançamos e tanto, mas os fenômenos naturais, como o ciclone dae, que foi o maior na história do nosso país, este não podemos mais resistir, porque não temos resposta, como vocês imaginam. Então, esta questão que torna o tecido social moçambicano vulnerável em termos de índice de desenvolvimento humano e em termos das epidemias que lá sucedem. É este o cenário sobre o qual os colegas vão tentar subscrever, fazer uma catalogação daquilo que são as epidemias. Então, é este Moçambique que, pese embora seja um país de resistência em tudo, é também um país bom de se viver e convido lá, por isso que eu digo com muito orgulho, estou feliz na Bahia, mas para o meu país regresso. Carimambo, Manuel, carimambo é uma expressão que ultrapassa a dimensão de uma língua só, ela atravessa o país inteiro, que quer dizer obrigado. Nós todos aprendemos essa palavra e ela é muito forte em Moçambique. Só fazendo duas ou três complementações. Uma é uma sugestão. José Celso Martínez Corrêa, o nosso grande diretor de teatro, realizou um filme chamado 25. Eu não sei se esse filme está disponível em alguma plataforma, mas é um filme feito sobre o 25 de junho, portanto, estamos há pouquíssimos dias em que se comemora a data da independência de Moçambique. 25 de junho de 1975, como havíamos dito antes, em 74 é instalado o governo provisório, mas é em 1975 que as tropas da Frelimo descem do norte, onde a guerra foi mais forte, e se instalam no Maputo, e Samora é, portanto, conduzida à presidência da República Popular de Moçambique. Um outro fato importante, que é o segundo momento de guerra, primeiro começa 63, 25 de setembro de 1963, é disparado o primeiro tiro contra o colonialismo, não é? Conta a história, que foi o então guerrilheiro Alberto Chipandi, que depois se tornou ministro da defesa, quem deu o primeiro tiro na guerra contra os portugueses, um pouco de história, a Frelimo, não só a Frelimo, o MPLA, o FNLA, todos os movimentos de libertação tentaram durante muito tempo junto, inclusive, às Nações Unidas, uma saída negociada com o colonialismo português. Nunca foi aceito. Os votos sempre foram contrários a Frelimos, inclusive os votos do Brasil nas Nações Unidas, a favor do colonialismo português e contra a independência, as independências africanas, que já tinham experimentado nos anos 50 um conjunto grande de independências das então colônias inglesas e francesas, mas as portuguesas resistiram até a última possibilidade. Pois bem, a Segunda Guerra, que é aquela que se trava depois da independência, caminhando para o final dos anos 70, ela vai ganhar uma dimensão muito grande quando o Zimbábue se torna independente. O Zimbábue chamava-se Rodésia, que era um regime de apartheid, tanto quanto a África do Sul. Quando o Zimbábue se torna independente, na altura, um grande nome, hoje alguém que merece ser esquecido pelas coisas terríveis que anda fazendo por lá, Robert Mugabe, foi quem conduziu a luta de independência e depois se tornou um dos ditadores mais vulgares que a gente pode ter no continente africano. Os setores que foram desalojados daquela colônia britânica organizam, portanto, a resistência afrolimo, invadem, a partir daí, e desenvolvem uma guerra que só vai parar com o Acordo de Roma assinado em 1992. Só situando um pouco vocês, mas sugiro fortemente que vocês assistam o belo trabalho feito por Zé Celso, chamado 25. Não sei onde está disponível, mas se puderem assistir. Bom dia. Eu sou o Jonas. Bom dia. Eu sou o Jonas, estou estudando aqui do ISC, como já foi aprendido com o professor Marcelo. E eu falo mais rápido. Minha dicção é muito mais rápida que de outros colegas, porque eu nasci no tempo da guerra, quando eu nasci já havia guerra, então eu falo mais rápido. Obrigado. Então, eu vou dar continuidade sobre algumas políticas públicas que o país adotou. A primeira Constituição, como já foi dita, que era de 1975, depois, em 2004, houve uma revisão de alguns pontos da Constituição, e aí ela estabeleceu que todos os cidadãos têm direito à assistência médica e sanitária. Orienta a atenção aos cuidados de saúde primários. Esse pavio, nós chamamos de Programa Largado de Vacinação, Saúde Materno-Infantil, Planejamento Familiar, Vigilância e Controle de Doenças Infeciosas, o CNM do Meio, e estabeleceu também a gratuidade dos serviços dirigidos às mulheres e às crianças. Então, temos alguns determinantes sociais de saúde em uma linha de tempo, na verdade, uma evolução de 1990, que era o tempo da guerra, para 2015. As condições de vida, elas foram melhorando. Foram melhorando. Agora, tem uma disparidade muito grande entre o meio rural e o meio urbano. Nós, em África, e mesmo aqui no Brasil, também tenho andado aqui na Bahia, aqui no interior do estado da Bahia, eu conheço um bocadinho, já percurei muito, eu conheço. Então, há uma disparidade muito grande entre o meio rural e o meio urbano, em termos de infraestruturas, em termos de assistência, cobertura, etc., 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 para nós também não é diferente. E... tem uma evolução, apesar de ser de 10% em 1990, para 20.5% em 2015, e também continua a ter uma... uma disparidade muito grande de recursos entre o meio rural e o meio urbano. Mas também tem outro detalhe, é que o nosso país é muito mais rural que o urbano, ou seja, a população é muito mais rural para a extensão. Tem poucas áreas urbanas e tem mais áreas rurais. Então, nós sofremos uma das maiores tragédias desde a guerra civil, desde 1992, que terminou a guerra. Um dos desastres mais... que matou mais pessoas, uma das tragédias que mais matou foi agora com esse ciclone que afetou o país. E aí, deixou muitas... o país, a cidade da Beira, praticamente em ruínas. É uma... uma coisa terrível, porque foi... primeiro, umas chuvas, depois o vento, então foi destruir toda a cidade. E aí, nós temos alguns dados da população e o último censo feito no ano passado mostra que somos estima em 28 milhões e a mortalidade em menores de 5 anos é de 71 por cada mil nascidos vivos. Nosso IDH, nós estamos aqui trazendo uma comparação do IDH. Aliás, temos aqui IDH e a expectativa média de vida e o índice de IN per capita. Em 1990, nós tínhamos uma situação muito complicada de 0,2, mais ou menos, mas até 2017 é 0,47. Esse é um índice que é mensurado pelas Nações Unidas e outras organizações internacionais. Temos a expectativa de vida passou de quase 43 anos em 1990 para em 2017 59 anos, quase 60 anos. Então, nós temos aqui alguma comparação de Moçambique e outros países aí, alguns países de África. Então, nós temos uma melhora ligeira em relação aos países de África. Nós estamos numa situação muito vulnerável. Então, o Sistema Nacional de Saúde nosso é composto de um sistema de saúde público e privado. Então, existe um sistema de saúde privado com fins lucrativos e um sistema de saúde privado sem fins lucrativos. Por exemplo, esses sem fins lucrativos dão mais apoio técnico ao ministério, ao governo. Não tem hospitais, não tem instituições, mas dão mais apoio técnico ao sistema de saúde privado não lucrativo. Por exemplo, essa fundação, Santigir, é uma fundação italiana que está em Moçambique já desde 92, quase, depois da guerra. Ela é vocacionada para a TARV, mas TARV pediátrico. TARV é tratamento com antirretrovirais, mas mais pediátrico, é mais vocacionada para a TARV pediátrico. e temos um sistema de saúde público que é equiparado ao nosso sujo aqui. Então, o sistema público é o principal prestador de serviços na área de saúde. O sistema do setor privado com fins lucrativos, ele começa a montar alguns hospitais nas cidades, na Beira, Maputo, nos grandes centros urbanos, porque eles não colocam recurso num local que não tem retorno, no meio rural. O sistema deve levar um hospital de alta tecnologia, muito investimento, colocando no meio rural e começaram a cobrar valores muito elevados. Como falava o professor aqui, no princípio houve uma resistência com a medicina tradicional e nós constatamos o Estado, a população que a medicina tradicional hoje é um parceiro do Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde existe um instituto chamado Instituto de Medicina Tradicional. É aquele que faz a ligação entre o hospital e os hospitais curandeiros, prestadores de serviços da medicina tradicional. Antigamente não era assim, mas a experiência nos mostrou que é preciso, em vez de estar sempre a repulsar eles, é preciso trazer para o sistema. se os outros chineses e outros países conseguiram ter uma medicina tradicional, o chamado médico Pedro Carlos, por que nós vamos sempre estar a expulsar e a mandar embora o médico tradicional? E esse médico tradicional nem resolve problemas de doença, não. Resolve problemas de doença e outros problemas. Hoje em dia toda a gente de carros, de Volvo, como não, ele vai procurar medicina tradicional. Porque se não fizeram isso. Então temos aqui, na verdade, são níveis de atenção. Nós temos aqui essa medicina tradicional, médicos tradicionais, e agentes de saúde comunitários. Esses fazem parte do sistema, eu chamo de nível 1, mas esses não são funcionários do Estado, como é aqui, por exemplo, a Ciência daqui do Brasil, daqui da Bahia, por exemplo. Eles não são funcionários do Estado. eles fazem um trabalho que complementam, eles fazem um trabalho mais comunitário, para a comunidade, para... Mas, por exemplo, quando ele detecta que tem sintomas de tuberculose, por exemplo, ele deve referir, ele tem a obrigação de referir para o Sistema Nacional de Saúde. Temos postos de centro de saúde urbano e rural, hospitais gerais, rurais, distritais, para que seja um hospital rural, um hospital distrital, existem alguns quesitos que devem ser preenchidos, por exemplo, ter uma maternidade, ter um técnico de cirurgia, fazer cesareano, então eles vão... Temos hospitais provinciais, em todas as capitais provinciais, existem capitais provinciais como Kilimane, por exemplo, Nampula, Maputo, para dentro de hospitais centrais tem hospitais gerais, você encontra também um sistema de hospitais gerais, ou seja, hospitais centrais de Maputo, Béria, Nampula e Kilimane e hospitais especializados são hospitais paternários, são hospitais de referência, você tem lá o hospital psiquiátrico, por exemplo, são hospitais especializados, quando você tem um paciente com, por exemplo, doença mental, quando ele, os médicos mais especializados estão nos hospitais centrais, as especialidades, assim, oncologia, por exemplo, oftalmologia, dermatologia e outras, geriatria, gastroenterologia. eu vou dar um exemplo só de um sistema de saúde, do capital, Max, quando ele começa a, quando um país como o Brasil, que eu moro aqui também há seis anos, a estudar, a estudar na área de saúde, mais ou menos, eu conheço como está, como está montado o sistema, então, tem um hospital com investimento privado, esse hospital, ele vai, naturalmente, selecionando, e depois nós, em Moçambique, não temos aquela coisa de o governo transferir a verba para o privado, não, são investimentos privados, não há transferência de verbas para o privado para depois atendem SUS, não, não temos isso, não, então, temos, esse é um hospital privado, um investimento que foi feito em Maputo, porque eles andam em grandes cidades, então, veja só as condições, parece, então, temos um sistema público também, esse já nosso, meu sistema público, nosso sistema público, com nossa ambulância, com nossas condições, que ele cobre a maior parte da população, esse é o hospital central de Maputo, o hospital maior do país, então, estão aí os meninos na pediatria, a fazer com assistência social, alguma coisa, esses meninos estão internados, porque eles estão, tem um catéter aí assim, esses são pacientes que estão internados, então, estão aí a fazer uma saúde ocupacional, ou uma coisa qualquer, então, nós temos, eu trago aqui algumas instituições de formação em saúde, apenas dizer que em Moçambique, até 1968, já tem a Universidade Colônia, alertada do Colônia, na Universidade Eduardo Mondelani, em 70, ela foi fundada em 68, começou a funcionar no tempo colonial, em 70, ela passou com a Universidade de Eduardo Mondelani, explica quem é Eduardo Mondelani, Lourenço Marques é o nome de um colono, de um colonizador, mas explica quem foi o grande Eduardo Mondelani, o pai da pátria. Sim, então, Eduardo Mondelani, ele foi, estou, estou, sim, ele foi o arquiteto da Unidade Nacional, ele era um moçambicano, estava a estudar nos Estados Unidos, na altura, ele já tinha uma universidade lá, na área de sociologia, ele já tinha doutorado, acho que foi um dos primeiros doutorados moçambicanos, estava lá. Quando começou o movimento da independência, os movimentos da independência nacional, antes disso, o Eduardo Mondelani foi a pessoa que uniu os movimentos lá em Moçambique, veio combater, só que ele morreu antes da independência, ele morreu muito antes da independência, então, morreu, ele foi assassinado. Foi assassinado. Ele foi assassinado em 1969, em Tanzânia, em um país vizinho, não lá em Moçambique, não, ele foi assassinado e os companheiros continuaram com a guerra de libertação nacional e a universidade foi dada o nome da Universidade Eduardo Mondelani. A Universidade de Eduardo Mondelani, foi dada desse nome em 1978, 76. Então, a Universidade de Eduardo Mondelani é a mais antiga instituição lá do país. Ela foi a primeira instituição, é a mais antiga, depois foram surgindo outras. Hoje, existe em Moçambique 53 instituições de Jesus Superior, dessas, 40% é que são públicas, 60% são privadas. instituições. Então, o curso de medicina já funcionava só numa única universidade, Eduardo Mondelani. Em 2004, o Ministério da Saúde fundou o Instituto Superior de Ciência de Saúde. O país tinha institutos de saúde, institutos de nível médio, que formavam técnicos de nutrição, técnicos de medicina, enfermagem, fisioterapia, técnicos de farmácia, etc., muitas áreas de saúde. mas, então, o Estado fundou esse instituto em 2004, esse curso de graduação, pós-graduação e alguns cursos de especialização, alguns treinamentos. Esse instituto não forma médicos, não, só forma outras áreas, mas não área de medicina. Tem essas áreas de enfermagem, enfermagem pediátrica, enfermagem de saúde materna. Nós já vamos saber que temos essa enfermagem de saúde materna, graduação de saúde materna. É um curso, só que as pessoas, é um curso para mulheres, não entra nenhum homem, não pode, por quê? Porque cuida da saúde da mãe e da criança. Ela não tria homens, não cuida de homens, não. Mas, então, foi com o tempo abrindo outras áreas de, todas, outras áreas de graduação. Hoje, tem todos esses cursos aí. e eles foram esses cursos de uma forma paulatina, de uma forma gradual. Por exemplo, esse curso de saúde pública, esse curso de nutrição, foram os cursos mais recentes que eles colocaram. Acho que começou a fazer em 2009 ou 2010. É uma coisa assim, muito recente, não é muito antiga, não. De graduação. Eles introduziram os cursos de graduação, de áreas de pós-graduação, só de nível mestrado, de pedagogia e didática de saúde, organização e gestão pedagógica e mestrado em ciência de saúde. Esses cursos têm por objetivo treinar o pessoal de saúde, ensino de saúde, especializar mais em ensino de saúde. São diferentes profissionais. Você, por exemplo, trabalha em uma universidade, na área de saúde, você deve ter um mestrado e didática em saúde para poder melhorar mais a qualidade do ensino. Então, existe um outro centro regional de desenvolvimento sanitário, nós chamamos de CRDS. Este é um centro que foi feito entre o governo de Moçambique e a OMS. Também tem alguns cursos de médio, assim, de 18 meses, de 24 meses, treina, por exemplo. E nem só de Moçambique, tem, é dos Palopes, né? Esses são países africanos de língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, São Tomé-Príncipe, em Moçambique. Por exemplo, eles fazem um pacote de formação de estatística sanitária, por exemplo. Todos esses países trazem seus técnicos, ficam ali 12 meses, dependendo dos objetivos do curso. Essas são instalações do CRDS. então temos o rácio por 100 mil habitantes da população, por exemplo, médicos, enfermeiros, assistentes de parte farmacêuticos. Esses são dados de 2000, são dados um pouco assim, antigos. Nós temos Moçambique, Malaui, Zâmbia, Zimbabue, Botsuana, e Sorte África, África do Sul. Na nossa região, lá na região onde nós vivemos, todos os países falam inglês, são de expressão inglesa. então nós temos Moçambique, nós tínhamos em 2006 um rácio de 3 médicos, um rácio muito baixo, em relação a todos os países da região, mas depois eu vou explicar porquê isso. Então, tem aí, em 2011, tinha no país cerca de 1.268 médicos, desses, 30% eram estrangeiros. esses dados eles buscam na ordem, porque tem uma ordem dos médicos, desses 1.268, nem todos eles exercem a medicina, nem todos estão a trabalhar, provavelmente, eles, outros, exercem questões administrativas, outras, sei lá, só médicos estão lá no país. Então, o rácio passou de 2006, de 3 para 100 mil e para 5.5 para 100 mil. Tendo esse rácio muito negativo, o governo, ele fez um plano, um plano de 7 anos, de formação, formação para a pessoa, medicina não, para a formação de saúde. Então, esse plano foi para formar, esse plano foi para formação rápida do pessoal de saúde, aumentar o número de universidades, aumentar o número do, ou seja, houve um investimento muito grande, mas aí, o problema é que no sistema nacional de saúde de Moçambique, o que acontece, talvez, é o contrário do que acontece aqui no Brasil. O pessoal em Moçambique tem muitas organizações não governamentais ligadas à área de saúde. Então, quando aparece aquele setor, aquele setor privado não lucrativo, ele contrata muito pessoal do sistema nacional de saúde, do sistema público para o sistema privado. Então, sempre o sistema vai ficando com deficiências. Então, é por isso que você não vai conseguir sempre cobrir, mais ou menos o movimento lá é este. Você, para ter ideia, há casos de, por exemplo, secretários, aqui no Brasil você chama secretários de saúde, por exemplo, secretários do Estado, nós chamamos lá diretores provinciais, eles deixam o sistema, um funcionário alto deixa e vai para o sistema privado. Então, alguns dados de epidemiologia, temos uma tendência de mortalidade materna que tendem a reduzir de 1985 para 2015 pelas condições de saúde e de condições de vida que estão a melhorar. A malária, temos, o país é endêmico a malária, ou seja, nós convivemos muito com a malária e existe uma disparidade entre o sul e o norte. Por exemplo, aqui no aqui no Maputo, a cidade de Maputo, os níveis sempre, a prevalência é muito baixa aqui quando você vai para o norte. Essas duas provisões são as mais populares do país. Então, quando você sai daqui do Maputo, as condições, os recursos de manutenção é melhor, quando você vai para o norte, as condições vão para o norte. Estamos a dizer que são um sistema de fluxo de informação, como é que funciona minimamente o sistema de controle da malária. Nós temos este... comunitário... Não, não. Alô? Não, não. Então, temos o pessoal do comunitário, ele coleta os dados ou os pacientes, mas é mais informação, quando tem diagnóstico, ele dá comunidade para o distrito, o distrito, para a província, para o ministério. do Ministério da Saúde tem este programa de controle de malária e o departamento de informação. Os macroestudos são feitos pelo Instituto Nacional de Estatística. Este é como se fosse o IBGE aqui no Brasil. Ele é mais... Os estudos do INE, Instituto Nacional de Estatística, são mais robustos, mais representativos. Então, temos também a redução da malária em menores de 5 anos, eram de 2012 para 2016, tendem a reduzir. E temos outra parte de falar do diet. Só para terminar, dizer que o país nunca tivemos imunização, vacina para cólera. Sempre tivemos cólera, mas com esse diet houve um surto que foi preciso vacinar as pessoas para que todos não... Por causa das condições, mas nunca tivemos vacina. Nós controlávamos sem imunizar a ninguém, mas essa vez foi terrível mesmo. desculpe, duas ou três informações. Quando Moçambique se tornou independente, em 1975, havia não mais do que 200 médicos no país para uma população de aproximadamente 13 milhões de pessoas. 200 médicos, vocês imaginam, e quase todos eles, eu diria que 90% concentrados na cidade de Maputo. Foi muito importante naquele momento a cooperação internacional, especialmente de cubanos. Eu fui muitas vezes atendido por cubanos porque eu tive malária, todos os anos eu tinha malária. Todo mundo sabe, tomava rezoquina e a coisa funcionava. Só que, da última vez que eu tive malária, no último ano meu, lá em Moçambique, eu contraí essa malária no norte e ela era resistente à rezoquina. Eu, desculpe a memória aqui, fazer essa memória, mas foi a primeira vez na minha vida que eu achei que eu ia morrer. porque nós nos auto-medicávamos com a rezoquina. E dois ou três dias depois de você começar a sentir os primeiros sintomas, você tomava rezoquina, febre, dor nas articulações, suor, aquela coisa toda, mas depois de dois dias você voltava, você sentia que estava recuperando. No meu terceiro dia eu sentia que não estava me recuperando, eu não conseguia, eu morava sozinho nessa altura, eu não conseguia mais me levantar da cama e fui parar no hospital geral de Maputo, que vejo agora com um novo formato, mas fui parar no hospital de um país que tinha acabado de passar pela guerra. Então, foi graças a um querido amigo médico, doutor Patel, que na altura é diretor clínico do hospital, e disse, não, você vai ficar aqui, se você voltar para casa vai embarcar. Eu passei o dia e tem coisas engraçadas, era o dia em que eu completava dez anos de Moçambique, 6 de junho de 1992, eu passei esse dia de aniversário de minha chegada em Moçambique inteiramente na sala do diretor clínico numa maca, recebendo por via intravenosa o medicamento, porque eu já não conseguia ingerir nada mais, e ele disse, não, você fica, porque senão você vai morrer. um dia, porque eram 200 médicos, mas eu desafio que a gente tenha médicos tão competentes quanto esses 200, um desses 200 estudou aqui no ISC, fez mestrado, doutora Isabel Lorenzo, querida amiga, que alguns anos atrás estudou aqui, foi aluna do curso de pós-graduação. Então, quando nós vemos um país como o Brasil, com uma deficiência tão grande na área de saúde, em zonas do interior, fazer o que fizeram com mais médico, recusar a presença de cubanos aqui, como eu vi sendo recusado agora, é algo que nos deixa realmente sem entender exatamente por que essas coisas são feitas. E eu fui atendido muitas vezes por cubanos. A qualidade era uma coisa absolutamente impressionante que eles tinham no atendimento. Então, só para dizer isso, e mais uma coisa, algo impossível nesse país, a presença de técnicos em medicina. A existência dos técnicos em medicina é fundamental porque consegue resolver no plano do distrito, lá no campo, lá na zona rural, problemas que, de outra ordem, iriam parar em um hospital, mas que podem ser resolvidos localmente. Todo o trabalho de ambulatório, todo o trabalho relativo a parto, todo o trabalho relativo à malária e a pequenas doenças, pequenas coisas que as pessoas possam ter, é o técnico de medicina que atende e desafoga, portanto, o sistema de saúde nos hospitais das cidades. Aqui a gente conhece a luta pelo ato médico, que nem injeção alguém que não é médico parece que pode dar. Portanto, aqui, a classe médica certamente se insurgiria fortemente contra uma possibilidade de formar técnicos médios em medicina para atender boa parte dos 200 milhões de brasileiros que não têm nem a possibilidade de chegar a médicos. Vocês certamente circulam aqui pelo Canela e veem como é que fica a escadaria do Palácio da Reitoria todos os dias tomado por pessoas que vêm do interior para serem atendidos no Hospital das Clínicas e, em muitos casos, poderiam estar sendo atendidos na sua zona de origem. Então, é só para ilustrar um pouco essa fala com esses dados. Bom dia. Conseguem me ouvir? Não. Mais uma vez, bom dia. Agora está bom? É, vou aumentar. se meu nome é Edson, vou falar de algumas doenças, começando pelo HIV. Mas, antes de falar do HIV, eu queria falar sobre o acesso à medicação. Um pequeno ponto, porque, como falaram, a população em Moçambique é pobre, de modo geral, vive em zona rural e, independentemente da prescrição médica em Moçambique, o acesso à medicação é pelo mesmo valor. Não importa o tipo de medicação prescrita. O acesso a esse medicamento é o mesmo valor, um valor ínfimo, bem reduzido. Eu acho que nós não trazemos isso aqui na fala, mas acho que é algo que eu achei interessante. Porque, pelo menos por isso, dá acesso a pessoas que não têm condições para poder comprar a medicação. e tem um porém que certas vezes não tem essa medicação, não tem disponível, mas o fato de permitir que qualquer pessoa possa conseguir comprar a medicação é um ganho que eu poderia me esquecer, por isso preferi trazer agora. sim, assim como, continuando, assim como a malária, assim como a cólera, o HIV, a tuberculose também fazem parte das prioridades. Doenças que merecem uma atenção porque são relacionadas sobretudo à questão social, à condição socioeconômica. E o HIV não deixa de estar e foram criados programas específicos para atender essas doenças. No caso, para o HIV, o Programa Nacional de Controle das ITS, HIV, SIDA. Então, como eu estava falando, é uma doença que merece uma atenção maior em Moçambique, sobretudo por causa do nível das taxas que são apresentadas em Moçambique, como em vários países próximos, vizinhos de Moçambique na zona subsaariana. E esses níveis, essas taxas foram subindo sobretudo quando se assina o Acordo de Paz e por causa dessa mobilidade da zona rural para a zona urbana concentrou-se o povo lá e foi crescendo cada vez mais essas taxas. E são criadas estratégias no sentido de combater a prevalência da tuberculose na população e essas estratégias são feitas em colaboração entre o Ministério da Saúde e os vários setores do governo e geralmente têm sido voltadas para o aconselhamento à população sobre a testagem e tem que ser voluntário. Então, faz-se esse aconselhamento para que o indivíduo tome consciência de que precisa saber o seu estado sorológico e, enfim, procura-se também trabalhar com a questão de transmissão vertical de mãe para filho e também em relação à circuncisão masculina. Mais adiante eu vou falar, vão perceber por que faz-se esse tipo de trabalho com a população. Então, o HIV, a AIDS, ela é uma doença feminizada. É feminizada porque, em particular, em Moçambique, ela se verifica mais nas mulheres. Eu coloquei entre parênteses porque eu não concordo totalmente com a questão que está ali colocada porque eu acredito que, se calhar, pela masculinidade, que verifica-se muito lá a questão do homem dominador que não procura pelos serviços. Então, ele não vai ser diagnosticado, não vai ser notificado e aí não se vai ter realmente noção dos dados relacionados ao homem. Por isso que eu coloquei entre parênteses. E também verifica-se essa submissão da mulher ao homem. É algo generalizado no país que, de certa forma, vulnerabiliza a mulher em relação à contaminação da doença porque o homem tem maior poder sobre a mulher e acho que, mais adiante, eu vou falar mais sobre isso. Trago aqui alguns dados sobre a prevalência entre indivíduos a partir dos 15 anos aos 49. Pode-se perceber que não há tanta alteração entre 2010 e 2017. São 0,7 pontos percentuais. São instalações bem pequenas que, de certa forma, pode-se pensar que manteve. em relação ao número de óbitos 2010. Percebe-se aqui que é baixo numa fase, mas depois sobre para 2013 para 90 mil e em 2017 baixa. É uma tendência que encoraja, mas não agrada porque os níveis são elevadíssimos. Temos em relação ao tratamento antiretroviral por idade que, de modo geral, percebe-se que não é satisfatório. Desculpa. Não é satisfatório porque só até 55% significa que existe muita gente que não está fazendo a medicação. Algumas causas são essas que eu falei agora, que os indivíduos não querem assumir, não querem saber até o seu estado serológico. outros vão assim, porque há muito estigma ainda em Moçambique, eu não sei como é que é, mas é uma questão mesmo da África. Quando a pessoa conhece seu estado serológico e começa a medicar, mesmo os funcionários da saúde, eles difundem a informação, vão falando que o Edson é seropositivo. É algo que incomoda as pessoas. Algumas evitam por isso e acabam não procurando saber seu estado serológico e continuam. Outras sabem e preferem não medicar. Enfim, tem algo curioso, supondo que Edson mora em Salvador, ele sai para uma outra cidade para fazer a testagem, porque lá na cidade é diferente e não o conhecem. e ele vai fazer a testagem lá e volta para Salvador. É algo que acontece muito no país. Enfim, então, em relação à prevalência do tratamento antiretroviral, em todos os níveis é baixo, pouco acima dos 50%. Tratamento antiretroviral por sexo. Olhando, sobretudo aqui, percebe-se que no ano 2010, bem próximo, e em pouco tempo, só há sete anos, há uma diferença de quase 20% entre homem e mulher. Essa é a razão para a feminização da doença. Percebe-se aqui que a mulher, ela vai em busca da atenção, procura fazer o diagnóstico, saber seu estado de saúde. e o homem é por essa masculinidade que eu me refiro, que é algo cultural, construído, e percebo que em muitos outros lugares também é assim, ele não sabe muito do seu estado. Então, essa notificação, eu diria subnotificação, é em parte por isso. Se, fazendo uma análise assim, grossa, se aqui está assim, a esse nível, sete anos depois, faz sentido que tenha tanta diferença assim. Enfim, são questões que talvez estudando podemos entender melhor. Ainda relacionada à saúde sexual e reprodutiva, para perceber a questão do planejamento familiar, a questão da educação para a saúde, verifica-se que muitas meninas adolescentes têm bebês entre os 15 e 19 anos, reparando aqui, estamos a ver 167, para pessoas de 15 a 19 anos, quer dizer, 167 a cada mil meninas, cada mil adolescentes, é um número bastante elevado, assustador. E isso reforça necessidade de trabalhos de sensibilização, conscientização, nas escolas, com as comunidades. A questão também da escolaridade é baixa em Moçambique, que é uma realidade que vem crescendo com o andar dos anos, mas ainda é baixa, é algo que, pelo tempo que a gente tem de independência, era suposto que essas alturas dos índices fossem maiores, só que a gente não trouxe aqui, mas é algo que achei que era importante fazer menção aqui. Também fazendo análise em relação às mulheres que procuram fazer o planejamento familiar, como é que elas se sentem, qual é a apresentação das mulheres se sentem satisfeitas com o modelo de assistência em relação ao planejamento familiar, verifica-se que 50% se sentem satisfeitas e tem uma margem muito grande olhando para aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, olhando para o ano de 2030. A projeção é que chegue assim, do jeito que estão os níveis, não consiga atingir os 100% que é o objetivo e que termina apenas nos 59,8% ou 60%, e que para poder atingir os 100%, deve haver uma redução de 5,3% nesse processo de pessoas que buscam pelos serviços. Então, é algo que, segundo, esqueci de citar, o Observatório Africano de Saúde, que refere que Moçambique não estaria em condições de até 2030 atingir todas as mulheres em atividade sexual, a vida sexual ativa, em relação ao planejamento familiar, o que faz com que várias mulheres tenham filhos de forma indesejada, engravidem também de forma indesejada, enfim, por aí em diante. Trago aqui alguns aspectos socioculturais que são característicos de Moçambique, talvez um pouco pela África que vulnerabilizam a mulher. No norte de Moçambique existe um ritual, assim que a mulher vê o primeiro período, a menina, adolescente, vê o primeiro período, ela é levada para um ritual, chamamos de rito de iniciação, e ocorre lá a mutilação sexual e a preparação da mulher para satisfazer o homem, ela se torna submissa, a questão aqui é sexual, ela deve satisfazer como o homem desejar sexualmente. Então, estamos a falar de uma adolescente que acabou de vir o primeiro período que já é considerada mulher, é uma questão tradicional, é uma questão cultural, que é considerada mulher, é algo que com o andar dos tempos tem levantado discussões, tem estudos que já não concordam com essas atitudes, tem vários sociólogos também que criticam, mas existem aqueles que dizem que isso é tradição, é a identidade de Moçambique, é a identidade do país. Então, a questão dessa obediência a uma adolescente, que a gente está educando nesse sentido, está educando para já pensar na atividade sexual, acabou de vir o primeiro período, já está, enfim. também temos na zona centro e sul do país um ritual que é chamado de pitacufa ou cutinga, é um ato de purificação. Quando a mulher perde o marido, quando ela se torna viúva, por questões culturais, tem que haver a purificação. Essa purificação é feita pelo cunhado da viúva, entende? e muitas das vezes questões relacionadas ao status serológico não são levadas a sério. E essa purificação é feita sem proteção. É purificação. Isso vulnerabiliza a mulher. Consigo ver essas caras de admiração. E se ela se recusar a fazer isso, ela ocorre o risco de perder os bens que construiu com o marido durante a vida. é uma questão que tem sido discutida também, tem quem concorda e quem não. Os homens também participam nesse processo de vulnerabilização da mulher através da poligamia, não é? Quando o fazem sem proteção. E essa onipotência masculina, não é? E muitas das vezes os homens não procuram fazer o teste, não vão em busca de saber o seu status serológico. e também quando o fazem não revelam as parceiras do seu estado. É por isso que eu questiono muito a questão da feminização da doença. Será que é na verdade o fenômeno da mulher só ou esse processo, esses aspectos que são aqui mencionados contribuem? Por isso que eu coloquei entre parênteses. Então, de modo geral, a mulher perde a autonomia de negociar ou então decidir sobre a sua situação de saúde, sobre a sua saúde sexual e reprodutiva. E é preciso ultrapassar-se essas barreiras, não é? No sentido de apropriar-se medidas preventivas para as doenças ou infeções sexualmente transmissíveis, o HIV e AIDS. Então, são aspectos que vulnerabilizam a mulher que achei interessante trazer. Aqui trago uma imagem dá para ter noção. Os direitos de iniciação são feitos tanto para meninas como para os rapazes e variam de região para região. No caso, aqui, é um casal que saiu do direito de iniciação. Depois de se fazer os rituais, realiza-se uma festa de aromba em função das condições que o povo tem. Realiza-se uma festa de aromba e pode-se perceber o aspecto aqui de um homem a masculinidade que se procura mostrar e uma menina, uma mulher, no caso, recém saídos dos rituais de iniciação. Porque os meninos são levados dos cinco aos dez anos. Mais à frente eu vou falar sobre isso. E os riscos que correm. Elas meninas são obrigadas a manter relações com homens desconhecidos. São consideradas mulheres nesse momento. Elas já passaram pelo rito de iniciação estão preparadas para satisfazer o homem. Enfim. Então, são aspectos que eu achei interessante trazer para se perceber a vulnerabilização da mulher. Mas também tem alguns aspectos que vulnerabilizam o homem. Primeiro, é a relação aos ritos de iniciação masculinos, que são realizados instrumentos que não passaram por nenhum tipo de esterilização e são usados os mesmos instrumentos para todas as crianças. se repararem aqui, são facas. Esse processo é circuncisão tradicional. Ela segura o prepúcio e depois com a faca por cima e vai passando por várias crianças com a mesma faca para ter uma pequena noção dessa vulnerabilização. e existem também pessoas, grupos que não concordam com a prática e vão abandonando quando vão tomando consciência porque também existem trabalhos do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde em parceria para tentar conscientizar as pessoas sobre os riscos dos ritos de iniciação. Então, tem quem abandone, tem quem defenda que aquilo é a identidade do povo e tem que continuar. ainda sobre a vulnerabilização do homem na África olhando para o HIV e AIDS as atividades que são feitas para mitigação para redução da AIDS e do HIV e do HIV sim são voltadas sobretudo para a mulher e para a criança. eu teria visto nas minhas leituras que reclamava-se o fato de nesse processo de aconselhamento e testagem só tinha mulheres para fazerem o processo para aconselharem para conscientizar as pessoas e o homem ele sente-se excluído do processo de tal forma que não se sente seguro de buscar esses serviços. Então, entende-se que os serviços de saúde não estão preparados para receber o homem e essa atenção é voltada apenas para a mulher e para a criança. Então, esse homem é de certa forma vulnerabilizado assim. E também tem a questão das normas da masculinidade nocivas que caracterizam a tradição na África. Eu sou homem não posso falar sobre esses assuntos eu não preciso saber meu estado serológico tenho minha mulher aqui enfim são aspectos que por serem culturais acabam vulnerabilizando o homem e perpetuam a doença por longos e longos anos. Por conta disso o Ministério de Saúde estabeleceu estratégias estratégias que procurem buscar o homem procurem sensibilizar o homem procurem engajar o homem nesse processo de prevenção e tratamento para que ele procure saber seu estado serológico cada vez mais. Então, criou esse manual chamado Diretrizes de Engajamento do Homem nos Cuidados de Saúde é bem recente. Então, ele procura alcançar homens e engajá-los na prevenção e nos cuidados de tratamento das doenças sobretudo a AIDS porque geralmente é que o homem quase que não precisa saber ele não quer saber do seu estado serológico. Então, nessa perspectiva criou-se essas diretrizes e também procura aumentar o envolvimento dos homens na assistência na questão das consultas pré-natais o envolvimento do homem no processo porque quase que sempre a mulher vai às consultas sozinha e ele pouco sabe sobre o estado da gestação da mulher enfim tem sido algo cultural. Então, no sentido de inverter o cenário o Ministério da Saúde estabeleceu essas diretrizes. Tem algo que eu posso dizer Moçambique está avançado em relação ao Brasil a descriminalização do do aborto. Em 2014 foi aprovada e promulgada a lei da descriminalização do aborto. O aborto em Moçambique hoje é voluntário é seguro e é feito em unidades sanitárias. Com isso reduz-se de forma significativa os abortos que eram clandestinos que eram feitos em condições que devem imaginar em função da condição social socioeconômica de Moçambique. o aborto em si por si só é um risco e nas condições que o povo tem a população tem é pior ainda. Então houve vários movimentos e no final de 2014 foi aprovada a lei e até agora são quatro países da África Cabo Verde África do Sul Tunísia e Moçambique. Também no mesmo no mesmo Código Penal foi descriminalizada a homossexualidade. Em vários países da África a homossexualidade ainda constitui crime e os homossexuais o grupo LGBT é é é me foge o termo mas são aniquilados de forma literal são aniquilados aquilo é é é é tido como doença enfim como como um pecado né e Moçambique felizmente depois da descriminalização da 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 homossexualidade notou-se que é um país seguro para se estar não é é verdade que a inclusão social ainda é um desafio mas o povo o grupo LGBT não é atacado de forma alguma sobretudo a violência não existe em particular ela mas a questão da da inclusão social ainda constitui um desafio porque este grupo geralmente é marginalizado não é no trabalho na escola no serviço de saúde mas já temos esse pequeno avanço da tal da descriminalização nesses movimentos nessa tendência de procurar reconhecimento dos direitos humanos das pessoas LGBT foi formado uma associação que advoga pelos direitos humanos do grupo LGBT porém já lá vão 12 anos e não é reconhecido pelo Estado e percebe-se que algumas coisas são para satisfazer eu acredito quem financia olhar para a conjuntura o que tem estado a acontecer ao nível do universo mas que não se aceite na totalidade disso então para satisfazer um determinado grupo olhar para quem financia a gente vai admitir certas coisas e as outras não agora isso fica a nosso critério já descriminalizamos agora legalizar não mas é um movimento forte tem já vários membros tem estado a evoluir esta imagem aqui é da página deles associação Lambda tem vários membros tem em Moçambique eu já convivo vejo dia após dia pessoas do movimento LGBT que se assumem e o fato de não haver essa violência sobre essa população eu acho isso um grande ganho porque países como a Nigéria por exemplo não se deve assumir de forma alguma porque de imediato ela será morte falar um pouco da tuberculose trazer dados relacionados à tuberculose a tuberculose assim Moçambique faz parte dos 30 países prioritários para a tuberculose e de forma muito particular faz parte de três países com índices com índices de incidência com incidências bastante elevadas com 500 acima de 500 por 100 mil habitantes e o principal fator de risco continua sendo o HIV é algo histórico vai acontecendo de forma histórica e nessa estratégia de combate da tuberculose usa-se muito a estratégia DOTS que é tratamento diretamente observado que faz acompanhamento do paciente há desafios que é procurar manter esse paciente medicando por esse período longo que é uma paciência enorme para ir medicando mas tem conseguido alguns resultados satisfatórios nada perto daquilo que se desejava mas vai melhorando trago aqui dados sobre incidência não sei se está bem visível tuberculose a incidência da tuberculose evolução por 100 mil habitantes no ano 2011 temos 508 casos por 100 mil habitantes é muito e a partir de 2012 pode-se perceber essa permanência 551 casos por 100 mil habitantes é assustador sobretudo pelo fato de não estar pode-se pensar que seja meio positivo porque não está subindo mas são níveis muito assustadores há muito que se fazer sobre a tuberculose tem incidência também da tuberculose em pacientes HIV positivos e aqui já registrou alguma melhora 2010 341 até 2016 249 é bem significativo em relação a desfecho de tratamento não estou não estou vendo primeiro temos aqui a cobertura de tratamento bem baixo abaixo de 50% sucesso de tratamento de novos casos é positivo 88% no ano 2000 e 2015 em relação a recidivas baixou de 94% para 88% para doenças para tuberculose multidroga resistente há essa evolução que assim de forma básica dá para dizer que evoluiu mas há tendência há necessidade de se melhorar e para casos HIV positivo 86% é bem satisfatório quanto à mortalidade olhando para a percentagem entre pacientes HIV negativo 75% de 100 mil habitantes é elevado e há necessidade de trabalhar no sentido de se reduzir e vou fazer uma abordagem muito breve sobre financiamento até porque não entendo só que para trazer de forma geral sobre Moçambique o orçamento do setor da saúde tem duas fontes recursos internos a partir das receitas de recursos externos que são os donativos e os créditos externos esses donativos e créditos externos vêm para dois fins um pela ProSaúde que é é pela ProSaúde que é voltado para gestão de modo geral do Ministério da Saúde e para projetos específicos voltados para por exemplo a malária tuberculose AIDS então aqui o azul seria o orçamento do Estado o orçamento interno e aqui do outro lado teremos os financiamentos que de certa forma percebe-se que quase que sempre de forma igualada o orçamento externo e o interno estão meio que equilibrados as despesas temos que a maior parte da despesa vai para o Ministério da Saúde outra parte para as direções provinciais aqui para os hospitais uma parte bem pequena e para os programas específicos que são que eu acredito que mereceriam um pouco mais de atenção tuberculose HIV tem um orçamento bem pequeno destinado a eles temos duas instituições de renome em Moçambique em matéria de investigação em saúde primeiro é o centro de investigação em saúde de Manissa criada em 96 a partir de uma colaboração entre colaboração bilateral entre Moçambique e Espanha ela é voltada para doenças como a malária AIDS tuberculose doenças diaréicas as que são tidas como prioridades em Moçambique são imagens do estabelecimento temos também o ENS que é o Instituto Nacional de Saúde Moçambique criado em 83 logo após a independência a fase inicial foi gerida por pessoal estrangeiro por isso seu funcionamento foi intermitente mas a partir de 99 desculpa de 2009 teve um funcionamento pleno e continua até hoje inclusive tem uma revista que ela não publica com frequência mas pelo menos já temos algum ganho e aqui uma pequena abordagem sobre a pesquisa em saúde em Moçambique verifica-se um desenvolvimento em matéria de investigação em saúde muito por conta da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia a implementação do estatuto do investigador na função pública e a criação de um fundo de investigação o fundo na verdade é bem menor exíguo mesmo mas ajuda naquilo que pode para pesquisas que necessitam de poucos fundos e o surgimento de várias instituições de ensino superior com programas de mestrado fez com que a investigação científica e o surgimento de pesquisadores profissionais voltados para a saúde também crescesse e o aparecimento também de ONGs nacionais e internacionais com esse objetivo estudos em matéria de saúde como é que é caracterizado o ambiente há uma escassa colaboração entre as instituições e grupos de pesquisa no país eles não colaboram não não definem uma agenda de pesquisa em saúde que define as prioridades para se fazer as pesquisas em função das políticas em si das necessidades e falta de incentivos do governo para a prática de pesquisa também consegue notar-se que há falta de incorporação de evidências de estudos científicos para as novas políticas de saúde políticas públicas então isso meio que desmoraliza a atividade de pesquisa de modo geral e também trouxe aqui alguns aspectos a baixa ou incipiente capacidade científica dos investigadores nacionais que é meio característico a nível da África o fraco domínio da língua inglesa que possa permitir por exemplo fazer pesquisas e publicar em revistas internacionais a pouca relevância dada pelas instituições de ensino superior na questão de publicações científicas eles preferem ter um professor um doutor um mestre como quadro e não alguém que produza e também o papel subalterno que as instituições nacionais desempenham quando vão fazer colaborações com instituições internacionais então esse papel subalterno implica o que? implica que as instituições nacionais se coloquem à disposição do que as internacionais querem fazer não em relação às prioridades que o país define em matéria de pesquisa e trazemos aqui alguns desafios que achamos que futuramente possam ajudar a melhorar o sistema de saúde e a pesquisa em si a criação de um banco de dados que permita o acesso aos pesquisadores uma vez que não existem fundos para se poder fazer pesquisa se houver um sistema que permita ter acesso para se fazer pesquisas poderá ser importante a expansão da área sanitária por conta do contexto mesmo em Moçambique para se buscar atendimento as pessoas percorrem grandes distâncias para poderem ter atendimento a humanização do atendimento que ainda é muito pelo modelo biomédico o surgimento massivo de centros de formação tem assim de forma contrária a deterioração a qualidade de ensino ela baixa os médicos e os funcionários da saúde eles não têm a qualidade desejada a falta de medicamentos como eu falei tem vezes que não tem a medicação e também a questão do extravio há muito desvio de medicamento para o sistema privado a desnutrição crônica que é um problema sério ainda no sistema de saúde e o casamento e a gravidez precoce obrigado duas ou três observações que eu queria fazer especialmente em relação especialmente a essa dimensão cultural que é tão importante no enfrentamento das questões da área de saúde até para que as pessoas possam entender um pouco primeiro um país como Moçambique com a extensão que tem e com a diversidade cultural que tem você tem regimes familiares completamente distintos no norte prevalece o matriarcado no sul é o patriarcado para já é um problema na hora de você definir uma política pública com realidades tão distintas com hábitos tão distintos quanto aqueles que prevalecem numa situação em que a mulher ocupa um lugar e em outra situação em que é o homem que ocupa o lugar de proa a poligamia isso tem uma explicação do ponto de vista econômico naquela região da África os países todos costumam ver a sua população masculina se dirigir às minas da África do Sul a falta de emprego e a necessidade de fazer uma renda significativa faz com que os homens se dirijam para o Johnny como é chamado o Joanesburgo os Magaissa aqueles que vão e voltam com algum tipo de renda acumulado em bens de eletrodomésticos roupa etc para trazer para a família isso faz com que você tenha dois fenômenos um a agricultura é feita por mulheres no sul a grande quantidade de mulheres presentes na agricultura se explica pela ausência de homens que vão trabalhar nas minas da África do Sul e isso faz também com que a poligamia tenha portanto lugar as mulheres precisam casar uma mulher africana que não tem filhos é uma mulher que tem problema ela é uma mulher desrespeitada a mulher tem que ter filhos portanto quando se tentou acabar com a poligamia quando a revolução imaginou que por decreto romperia com laços culturais já bastante antigos as mulheres foram a frelima e disseram não as nossas filhas tem que casar as nossas mulheres tem que casar ou seja tem que continuar o sistema de poligamia essa é uma questão que a gente tem que levar em conta na hora do enfrentamento e a a questão da da recusa não é é para você fazer os testes etc porque há uma relação entre a atividade sexual e o papel do homem na família e você romper isso não é simples eu vou dar um pequeno exemplo eu durante um determinado momento tive que fazer consultas por conta de meu filho tinha que fazer uma pequena cirurgia na região do pubis no hospital central no hospital geral de maputo na área em que se cuidava de doenças sexualmente transmissíveis e me chamou atenção dos dias que eu ia fazer o curativo de meu filho a quantidade de homens idosos quase todos eles idosos e todos os dias eles estavam ali eram as mesmas pessoas e eu perguntei ao médico mas afinal de contas o que é que esse pessoal faz aqui todos os dias ele só olha a história e aí é o seguinte eles tem doenças sexualmente transmissíveis que chegaram no nível que só a amputação do membro permitiria a eles uma vida saudável ou minimamente saudável eles se recusam a isso porque isso significaria para eles perder o lugar na família bom, até aí é uma decisão dele não é? só que não fica nisso ele continua mantendo relações sexuais portanto a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis por conta de fatores de ordem cultural é uma questão absolutamente presente difícil de ser enfrentada não pode ser enfrentada com repressão por exemplo a mutilação dos órgãos sexuais das mulheres é um problema que tem que ser enfrentado eu tive a oportunidade de assistir um drama uma mãe fugiu da Etiópia para não permitir que a sua filha ela tinha passado pela mutilação mas não quis que a sua filha passasse e a filha odiava a mãe exatamente para a mãe ter impedido ela de cumprir um ritual então é vejam que o problema não é tão simples quanto possa parecer não é sinal de atraso é um sinal da trama cultural que tem que ser enfrentado com educação especialmente isso é fundamental todo o trabalho que precisa ser feito aí não pode ser de repressão de prender quem faz a mutilação ou impedir que você faça a circuncisão eu vi a fila em Cabo Delgado do Planalto de Moeda os meninos todos em fila indiana e o homem desculpem o homem lá à frente com um canivete e era o mesmo canivete com que eles faziam a circuncisão aí vai hepatite HIV enfim tudo que possa ser transmitido e você é obrigado a submeter aquilo então como é que você vai enfrentar isso certamente é no campo da educação que você pode produzir essas mudanças bom a gente tem um tempo muito curto até o encerramento há mais moçambicanos presentes aqui outros alunos da Universidade Federal da Bahia que são de Moçambique eu peço desculpas a vocês não poder estender o tempo porque eu tenho reunião do Conselho Universitário daqui a pouco mas eu creio que em 5 ou 10 minutos se mais alguma questão possa interessar a vocês apresentarem a mesa os meus queridos moçambicanos aqui presentes certamente serão um prazer em responder alguma questão que vocês queiram os moçambicanos presentes alguém quer dizer algo por favor por favor bom dia bom dia bom dia agradecer aos apresentadores ao professor Miguez também eu queria só perguntar sobre a questão da incidência e prevalência de doença falciforme que vocês não mencionaram e eu sei que é bastante alta bom dia bom dia se nós eu me sabia que não temos assim eu quando cheguei aqui na Bahia fiquei assustado eu não sei se é subnotificação mas não é problema para nós sei lá não nós até chamamos de anemia falciforme mas é um outro caso não tem ou talvez deve ser uma doença negligenciada mas não é problema não sei para o sistema para nós nós não não convivemos muito com com esta com esta com esta doença mas ainda vou procurar saber mas me parece que não é muito mais alguma questão bom dia mais uma vez aliás já estamos de botar não bom dia é assim simplesmente só para agradecer a oportunidade que o ISC nos ofereceu aqui de vir compartilhar aquilo que é a experiência de Moçambique que os meus colegas inclusive o professor Minguês souberam aqui explicar a situação moçambicana de facto eu pude perceber que eles tentaram trazer aqui uma informação muito pertinente que é a questão da ligação entre a medicina tradicional e a medicina convencional portanto muitos dos casos que aqui foram apresentados que fizeram alusão falamos por exemplo da questão de ritos de iniciação então a ligação entre a medicina tradicional e a medicina convencional fez com que Moçambique conseguisse maioritariamente ultrapassar esses problemas de uso do mesmo canivete como estava a dizer o professor Minguege então a presença da medicina tradicional na instituição pública então fez com que esses problemas fossem basicamente ultrapassados maioritariamente em algumas zonas muito profundas ainda acontece mas é menor escala nas zonas rurais já não se fala disso nas zonas próximas com maior densidade populacional já não se fala muito disso e também a questão dos ritos de iniciação já são como disse como se chama Pitacufa a questão das relações sexuais com a viúva praticamente já não acontece maioritariamente nas zonas com maior densidade populacional porque a medicina tradicional adotou um outro sistema que é dar o medicamento à viúva então faz com que não haja contato entre o homem e a mulher neste contexto então isto faz com que haja uma redução da transmissão de doenças sexuais lembrando um pouco a respeito da Beira da cidade da Beira sobre o ciclone e dae quer dizer de facto o que mais preocupou Moçambique é porque a cidade da Beira encontra-se abaixo do nível do mar então se a cidade encontra-se abaixo do nível do mar e no que nós vimos através das imagens que os meus colegas bem apresentaram quer dizer houve uma inundação e aquela o que acontece na cidade da Beira é que quando uma maré enche então por vezes o sistema de saneamento quer dizer o esgoto o sistema de esgoto não consegue drenar as águas para o mar então por quê? porque a cidade da Beira foi construída na era colonial o professor Minguês conhece muito bem e o número de população que está lá não era previsto para que estivesse o sistema em si não foi idealizado para aquele número de população que existe neste momento portanto o grande problema que houve foram doenças de origem hídrica depois do ciclone idai graças ao apoio dos parceiros neste caso do idai nós tivemos cólera todas as doenças de origem hídrica e particularmente a cólera que tivemos a vacinação e melhorou muito quanto a isso por isso não tivemos muitas mortes provenientes desta epidemia e queria terminar lembrando que em Moçambique o que mais mata não é o HIV é a malária malária é que cria mais óbitos em relação ao HIV então este é o grande problema da atualidade do sistema de saúde de Moçambique tanto não sei se os colegas tem obrigado antes de eu vou ser obrigado a encerrar professor Marcelo por favor vou ser bem bom dia está escutando vou ser bem breve mas só não é uma questão é um comentário primeiro agradecer mais uma vez de coração toda a abertura interesse comprometimento de todo o grupo moçambicano e do professor Miguez que prontamente se colocaram à disposição para realizar esse seminário e queria parabenizar também toda essa realização quando a gente sentou para conversar com todo o grupo algumas ideias foram colocadas na mesa uma era de trazer aproveitar essa oportunidade para trazer um panorama sobre Moçambique eu mesmo sou um completo ignorante hoje eu sou um pouquinho menos ignorante gostaria de me tornar menos ainda ignorante não só em Moçambique mas em relação a vários outros países e portanto isso explica um pouco esse voo por vários temas por vários aspectos que foi feito hoje e todo o voo panorâmico ele permite poucos aprofundamentos e a realidade que foi mostrada eu acho que isso foi muito positivo tem uma complexidade enorme que se apresentou a partir de algumas questões essa que você apontou acho que é uma das mais presentes que mobilizam a gente mas várias outras também estão aí presentes e convocam a gente portanto para um aprofundamento para outras oportunidades então eu gostaria aqui de convidar toda a comunidade moçambicana mas não só a comunidade moçambicana todos os alunos professores que tem uma relação estreita com países especialmente países que como nós vivem numa região geopolítica representada hoje pelo sul da gente oportunizar dentro da Ufiba momentos como esse então eu já gostaria de colocar aqui à disposição a agenda de seminários de pesquisa mas também de sessões científicas do Instituto para que a gente possa ir ao encontro de outras questões como a malária de compreender um pouco melhor essas relações complexas e importantes entre a medicina tradicional e a medicina oficial hegemônica de estado há questões muito importantes a serem melhor olhadas analisadas para a gente não cair no campo dos estereótipos de um lado ou de outro que seria um prejuízo enorme a compreensão e mesmo a relação com essas realidades então é mais por isso queria agradecer mais uma vez obrigado Marcelo desculpe dois pontinhos rápidos eu tenho uma pesquisa sobre essa questão sociocultural em relação à mulher o meu artigo está na internet concepção filosófica e religiosa da mulher africana nesse caso moçambicana entre o sagrado e o profano nesse artigo pode encontrar está este grande erro da literatura ocidental em relação a esta coisa de mutilação genital em Moçambique não há mutilação genital há alongamento dos lábios vaginais que aumenta o prazer na mulher no norte de África é que há mutilação genital que elimina o prazer da mulher então são duas coisas super diferentes são erros da literatura ocidental que não conhece os conceitos e eternais dizem isso esse artigo eu apresentei em Ponte Vedra na Espanha em 2015 é só colocar o meu nome como é Manuel Cochol Paulo Goman aparece a apresentação em vídeo e também o artigo em texto foi publicado na Espanha e em Portugal o texto e este ponto e o próximo texto meu sobre isto vou problematizar a questão do conceito medicina tradicional porque eu sou formado em filosofia a medicina dita científica e moderna também é tradicional do Heródeo do juramento do Hipócrates e como é que aquela é tradicional e outra é tradicional por que a medicina asiática é natural e africana é tradicional são questões que estou a preparar para o próximo texto são problemas que eu trago digo é preciso rever os conceitos que eles mutilam a epistemologia desse lado mas é uma área que eu estou me metendo mas pronto que maravilha a ideia de tradição de tradicional é sempre de atraso aqui nós trabalhamos desgraçadamente com uma ideia tradicional digamos assim é uma palavra mais educada mais mais leve para dizer são atrasados são atrasados bom eu queria agradecer a presença de todos agradecer o convite mais uma vez e antes de encerrar convocar vocês todos na linha do que disse o professor Marcelo e inclusive ultrapassando os muros da universidade esse país tem uma dívida impagável com o continente africano com muitos países do continente africano é preciso que a gente compreenda definitivamente isso e é preciso que a gente procure identificar os melhores caminhos para o enfrentamento desta dívida que não é só brasileira é ocidental é preciso romper esses preconceitos é preciso porque no fundo o que está se dizendo aqui quando se fala que a medicina é tradicional é pensar o continente como se fosse um só essa informação por exemplo de que não há mutilação da genitália feminina em Moçambique isso acontece no norte da África na Somália na Etiópia o caso que eu me referi há pouco era de uma Etíope alguns desses traços tradicionais da trama cultural tradicional foram apagados ou foram insistentemente levados a ser apagados na época da revolução porque era preciso matar a tribo para construir a nação era uma das frases do velho camarada Samora Machel portanto é por isso que nas zonas urbanas algumas dessas manifestações foram perdendo seja pelo contato com o mundo ocidental seja pela via da educação mas seja também pela presença daquele ímpeto revolucionário dos primeiros anos algumas dessas práticas foram sendo abandonadas as mulheres começaram a não querer mais se submeter a práticas desse tipo ainda que no caso por exemplo do alongamento dos lábios trouxesse uma carga de prazer maior para as mulheres isso acontecia especialmente na zona de sofala entre a etnia cena era onde isso tinha uma presença muito maior mas por exemplo os macondes tradicionalmente tem tatuagens em baixo relevo em alto relevo desculpem que foram também sendo abandonadas os homens macondes por exemplo aquele caso daquele jovem que eu disse foi ao curandeiro para poder efetivamente resolver o problema de saúde ele tem os dentes chama-se Manuel Nindidi ele tem os dentes afinados afilados e eu olhei para aqui e disse mas por que você fez isso e a resposta é tão óbvia porque eu fico mais bonito a resposta era óbvia a pergunta era imbecil claro por que você faz isso ele podia ter completado você não faz porque você acha que você fica mais bonito sem afilar os dentes bom é um desafio muito grande é um enfrentamento não é dessa dívida ocidental e eu acho que tem três ou quatro questões muito importantes que precisavam ser colocadas digamos assim nessa equação do enfrentamento a África não quer dinheiro a África não quer dinheiro a África quer pelo menos três coisas primeiro já que estamos falando de dinheiro perdoem a dívida africana perdoem a dívida e quando isso foi feito no Brasil no governo do presidente Lula isso foi criticado pelas elites brasileiras como vem sendo agora a tal da abertura da caixa preta do BNDES é porque através do BNDES perdoou dívidas africanas dívidas que eles não podem pagar ponto um perdoa dívida segundo pratica preço justo para as comodidades africanas para de empurrar o preço das comodidades lá para baixo e isso é algo que o capitalismo internacional pode fazer é um ato de vontade porque é graças a esse a essa redução do preço de comodidades que a gente vai assistir a emergência de fenômenos tenebrosos por exemplo como o comércio de cocaína na Colômbia os colombianos plantavam café o preço do café no mercado internacional vai lá para baixo ele tem que vender alguma coisa começaram a plantar coca que tem uma presença do ponto de vista de valor muito mais elevada no mercado internacional então paga o preço justo e uma terceira coisa que tem a ver com as observações que você fez aqui em relação a questão das pesquisas do número baixo de pesquisadores para de roubar os cérebros africanos de drenar os cérebros africanos em todos os campos na ciência na música na dança no futebol quantos grandes jogadores não jogam mais em África é preciso que a gente tenha respeito pelo continente africano pelos países africanos pelas culturas africanas porque elas são fundamentais para que a gente possa se explicar como povo eu encerro usando uma palavra que ao longo dos anos difíceis no país de vocês só que um era nascido o velho camarada e vou chamá-lo como camarada porque foi um grande camarada a Samora Machel dizia meus amigos a luta continua obrigado aplausos 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 tchau 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 Obrigado.